Gente, nós sempre estamos falando aqui, né, que Três Lagoas é destaque no esporte, sempre tem revelado grandes atletas, é um celeiro, né, de atletas Três Lagoas. E desta vez, gente, uma menina de apenas 16 anos, competindo com profissionais na maior competição de atletismo do país, ela ficou em quarto lugar no ranking nacional. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Desta simples e humilde pista da ADEM, aqui em Três Lagoas, ao destaque nacional no Troféu Brasil de Atletismo, que é a principal competição de nível nacional. Ana Laura ficou em quarto lugar no ranking nacional. E Ana Laura, você quebrou recorde e conseguiu índice no meio de atletas que buscavam vagas pra Olimpíadas de Tóquio. Como é que tá se sentindo essa atleta aqui de Três Lagoas? Bom, é um privilégio, né, estar passando por tudo isso. Primeiramente, agradecer a Deus, né, e também o meu técnico Reinaldo, que sempre botou muita fé na gente. E pelos resultados que a gente tá conseguindo, a nossa meta era lá melhorar o meu tempo, e foi o que eu consegui. E também conseguimos entrar pra colocação da quarta melhor do Brasil, nos 800. Que bacana. Agora, você já imaginou que você estava do lado de atletas que estão embarcando pra Tóquio, já passou pela sua cabeça, falou assim, daqui uns dias sou eu que estarei competir em uma Olimpíadas? Se Deus quiser. Bom, foi igual eu falei na entrevista passada, foi uma experiência incrível pra mim correr assim do lado delas, e se Deus quiser, mais pra frente vai ser eu ali. Que bacana. Agora, vamos falar da parte técnica. Você ficou em quarto colocado no ranking nacional, é um resultado bastante expressivo, afinal de contas, você competiu com pessoas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, onde o atletismo é forte. Agora, a cabeça já está focada para o Campeonato Brasileiro, é isso? Isso mesmo, a gente tá treinando bastante pra mim melhorar mais ainda o meu tempo, pra mim melhorar mais ainda o meu tempo, e queremos entrar pelas três melhores do Brasil, já. Que bacana, Laura. Parabéns, deixa eu conversar com o técnico Reinaldo, o professor Reinaldo. Professor, pro pessoal que tá nos acompanhando, explicar o que é um Troféu Brasil. Bom, sem dúvida, primeiramente, é um prazer muito grande, né, por estar participando do Troféu Brasil, né, que é uma competição mais importante do Brasil e da América, né, do Sul. Então, vem atletas, não só atletas aqui do Brasil, mas como muitos atletas de outros países daqui da nossa região, vem também com o objetivo de melhorar seus resultados, né. E, primeiramente, gostaria de agradecer a vocês, que estão sempre ajudando a gente aqui, sempre colaborando, divulgando o nosso trabalho, né, pra levar conhecimento da população, o trabalho que a gente realiza aqui, né, através da Secretaria de Esporte. Gostaria já de agradecer também ao nosso prefeito, né, o que vem ajudando o atletismo, o nosso secretário de esporte, que, sem dúvida, sem o apoio deles, nada disso estaria acontecendo, não teria ter necessitado com a Ana, né. Mas o Troféu Brasil é uma competição mais importante que tem no Brasil, tanto é que já ela, é a última tentativa, praticamente, dos atletas que vão pra Olimpíadas, né, formação da delegação brasileira, e lá sim, lá estavam todos os atletas de destaque de nível nacional. Agora, a Ana competiu no Sub-18, ou seja, ela estava buscando o índice na vaga dela, mas atletas profissionais correndo na mesma pista. Sim, sem dúvida. O objetivo nosso foi praticamente esse, né, levar ela pra... O objetivo maior nosso era tentar abaixar o tempo dela, porque ela lá estaria participando com os melhores atletas do Brasil, entendeu? Então, a caçulinha, vamos dizer assim, a atleta mais nova da prova era a Ana, né, com 16 anos. Então, lá ela competiu com atletas de 20, de 25, até 30 anos, né, com atletas que, vamos dizer assim, com experiência de quase a mesma idade dela. Então, tem atleta lá que tem 15, 16 anos de treinamento, que é praticamente a idade que a Ana tem. Então, você vê a experiência que os outros atletas têm, pra hoje se tratar de uma prova já de meio fundo, vamos dizer assim, né, com 800 metros, 1500, já passa a ser uma prova mais de resistência. Então, a gente tem o objetivo nosso era esse, né, dela melhorar, como ela estava em sexta colocada no ranking, na categoria dela, que era Sub-18, né, então, nós fomos pra lá com o intuito de melhorar a sua marca, né, por ser uma competição muito forte, né, e, como eu falei pra ela, não vamos nos preocupar em questão de colocação, em questão de mais a briga, a sua é com o cronômetro. E, graças a Deus, graças ao esforço dela, né, ela correu bastante, foi corajosa, partiu pra cima junto com as adversárias, que a gente tem noção de nível que elas são, e abaixou a marquinha dela, entendeu, abaixou, já abaixou, entendeu, dos 2,30, fez 2,28,06. Agora, a nossa expectativa é baixar de 2,25 pra 2,20, pra, agora, que a nossa meta tá na mira, é a terceira colocada do ranking, né, nós vamos por degrau, né, lógico, o ano que vem tem ainda a última, o último ano dela nessa categoria, Sub-18, né, nós não vamos com muita pressa, muita sede ao pódio, que ainda pode, né, questão de carga nela por ser nova. Mas nós vamos fazer um trabalhinho a longo prazo com ela, e já estamos colhendo fruto, né, hoje ela é, hoje no ranking nacional, na categoria dela, Sub-18, ela é a quarta do Brasil, né, e estamos trabalhando pra gente chegar o mais próximo possível, tentar brigar com a medalha, se Deus quiser, né, já no Sub-18, né, que vai ser em agosto, dia 27 a 29 de agosto, que vai ser em São Paulo também, lá em Moema, no Centro de Treinamento Olímpico lá, e a expectativa nossa é que ela obtenha um melhor resultado. Agora, professor, muita gente fica pensando que uma competição de nível nacional, o nível dos atletas é altíssimo, e a Ana, a Camila e a Munique treinam aqui na Adem, e mesmo assim fazem bonito a nível nacional. A foca agora é agosto, como o senhor mesmo disse, qual que é a expectativa de levar essas atletas a nível nacional e o resultado que se espera já delas pra essa competição? Sim, sem dúvida, né, que nem você falou, se tratando de uma competição de alto nível, que nem é a competição mais importante que nós temos, né, então, só o fato de você estar participando de um troféu Brasil já tem um peso muito grande, já falou uma importância muito grande, que nem são todos os atletas que podem participar desse campeonato, tem que ter um índice, né, tem uma série de coisas, por simples fato de você estar presente no troféu, né, ou você falar, eu vou participar da competição, não, você tem que ter um índice, tem que estar ranqueado, você tem que estar classificado, pra você primeiro passo a chegar nessa competição, aí você vê a importância que é esses jogos, né. Agora, com a Ana, nós vamos continuar nosso trabalho, vamos dar uma intensificada ainda um pouquinho mais no trabalho, já o objetivo nosso agora é agosto, né, então nós temos praticamente dois meses pra gente trabalhar em cima, vamos melhorar o resultado dela, se Deus quiser, né, com o intuito de que ela consiga, né, a expectativa nossa, que nem eu falo pra ela, vamos brigar pra ficar entre as três, né, sem pressão, né, sem aquele objetivo de que ela tenha que fazer, que começar a cobrar demais, pode até atrapalhar o próprio rendimento dela, mas vamos fazer aqui o trabalhinho de calma, com tranquilidade, né, o trabalho técnico, o trabalho de evoluir na parte de resistência, trabalho de força, pra que ela chegue lá e ela possa ter um resultado melhor, né, em questão de marca e tentar, vamos supor assim, terminar o ano entre as três o Brasil, pelo menos que é o nosso objetivo este ano, porque o ano que vem é o último ano dela, nós vamos tentar brigar pra primeiro, segundo, sem dúvida. Tá certo, professor, muito obrigado, parabéns aí pelo resultado, deixa eu chamar aqui a Camila também, que participou, a Camila é atleta de arremesso, né, lançamento de dardo, e também teve um resultado bastante expressivo, como é que você saiu, qual que é o resultado que você tira dessa competição do Troféu Brasil, sabemos que a senhorita sempre na hora fica um pouco mais tensa, mas enfim, foi um bom resultado. É, foi um bom resultado, eu não aumentei nem diminuí a minha marca. São meninas, são jovens, que estão sendo lapidadas, pedras preciosas que logo estarão brilhando, representando o nosso país aí em os Jogos Olímpicos Pan-Americanos, enfim, a gente fica na torcida, eu sou amante do esporte, desejo, claro, boa sorte a todas essas meninas, e Três Lagoas é sim um celeiro de grandes atletas.